Fala aí galera da Pesca Aí ó Eita dúvida cruel Temos aqui o Mulinete Pesca Brasil 4 mil E do outro lado temos o Mulinete Siena 4 mil Da Shimano Pô aí tu vai lá na loja Comprar e aí dúvida cruel Puxa 80 reais para comprar um Pesca Brasil Ou puxa 195 reais Para comprar um Shimano Caraca Leandro Espartano 195 é sério Pô dá para pagar 2 Pesca Brasil Do mesmo tamanho Isso aí Os Mulinete praticamente Tem Quase que o mesmo Peso A diferença Está nos componentes E no drag O Shimano Vem com uma capacidade De frenagem De 8,5 kg O Pesca Brasil Se não me falha a memória Parece que é 6 Que é 4,5 kg Uma boa capacidade também Para aguentar A manivela Se vocês forem ver É quase a mesma coisa É quase a mesma coisa Praticamente Mas se você for parar Para observar Os componentes Meu amigo Aí o Pesca Brasil Perdeu E perdeu Feio Eu costumo dizer Isso direto Para os amigos Que o barato Sai caro Aí os amigos Às vezes Preferem pagar Para ver Pô Você paga 195 Nesse Shimano Aqui Mas ele tem Uma capacidade De durar Uns 5 Anos 10 anos Se tiver um cuidado Se tiver manutenção maneira Agora Esse aqui Não adianta amor Não adianta carinho Os componentes Não ajudam Esse mulinete A durar Mais de 6 meses 4 meses Dependendo do uso Contínuo Manutenção Ele é um mulinete Descartável Infelizmente Galera Um bom mulinete Um bom fabricante Mas Descartável O carretel dele É alumínio Igual O do Shimano Mas presta atenção Aqui Nos detalhes É tudo inox Lá dentro Praticamente Esses dois mulinetes Tem o mesmo tempo De vidro Tem uns 3 meses 2 meses e meio Aí comigo A molinha Ali É de Inox Tá bem Lubrificado Bem direitinho O mesmo cuidado Que eu tenho Com um Eu tenho Com outro Porque eu não vou ficar Pegando material Para daqui a pouco Estar perdendo Jogando fora Se vocês For verem Bem no detalhe Ó Os parafusos Estão meio Que careados Não são de inox Esses parafusos As pecinhas ali Também não é de inox Tenho que limpar Tenho que ter bastante cuidado Olha no detalhe Olha no detalhe Parafusos Para ver se Vocês conseguem ver Direitinho Olha por dentro Aí galera A molinha Não é de inox Um fogo Aqui Olha lá As ruelas Ali Da parte de freio Também não é inox Ela tá ferrujando Olha a tampinha dele Que coisa linda Pô Isso aqui é triste Galera O material Pega água salgada Material Tem um contato aí Pô Por que não faz isso aqui Com inox Cara Ou bota Sei lá Igual o cara do Shimano Fez aqui Aí ó Uma molinha De inox E aí ó Todo Corpo todo de prático Aqui ó Poxa Aço inox Não vai perder Não vai coisa Aí ó Pô galera Você vai tá pagando Um pouquinho mais Vai tá levando Uma coisa boa Pra casa O eixo de inox Os parafusos de inox Tudo bem trabalhado Tudo legal Tudo direitinho Aí ó Manivela Toda de inox Galera Não enferruja Não Não vai dar ruim Nem tão cedo Aí ó Molinete com acabamento Excelente Pô E esse molinete Aqui já caiu Dentro d'água Duas vezes Aí ó Pô 195 reais Muito bem pago Aí em contrapartida Temos aqui Um eixo De inox Mas se vocês observarem No detalhe ó Antimônio Parafuso de ferro Estrela de ferro Ali embaixo ali Pô Isso aqui Chega a ser até Vergonhoso Se eu tentar Focar Coitado Coitado da peçazinha De bronze Ali Arruelazinha De bronze Pô Ali embaixo É ferro Cara Olha Já está tudo Enferrujado Tudo Pô Já travou Três vezes Esse molinete Aqui Olha os parafusos Deixa eu ver Se eu consigo Focar aqui Enferrujado Aí tem que ficar Passando escovinha Com graxa Com WD Ó Foca aí Telefone Caramba Pô galera Isso é É muito chato Né Porque pô 80 reais Pô Não é tão baratinho Assim não Né Em vista dos molinetezinhos Que tem por aí De 40 35 Aí 80 conto Aí daqui a pouco Sabe o que acontece Tá travando tudo Tá perdendo Pô Sistemazinho aqui De Recolhimento da manivela Maneiro pra caramba Ó Fechou Mas se você for ver Ó Não é alumínio Não é inox É antimônio Pô Se cair no chão Quebra Aí ó Sofrendo já Com a Oxidação E olha que é Bem cuidado Galera Tá engraxadinho Direitinho Pô Coloca WD Tudo aí Mais um parafuso Enferrujado Então galera A gente sabe que O melhor material É aquele que a gente Pode comprar Né Mas Quem tá podendo Ficar jogando dinheiro fora Quem tá podendo Ficar gastando aí E Sempre tá fazendo Reposição das mesmas coisas Pô É chato galera Então Pô Vê aí o que você pode fazer Pra não ficar gastando Dinheiro Ao longo do ano Com a mesma coisa Aí ó Me acompanha no canal Aí que vocês vão ver Quantos anos Quanto tempo vai durar Esse Siena 4 mil aqui E esse aqui Praticamente Pô Já travou Já desanimei pra caramba Não tenho confiança Imagina Imagina na briga Na briga com o peixe Ele começar a ficar pesado Engrenagem Não ajudar Pô Isso aí é chato Pra caramba Galera Mas aí fica a dica Aí galera Pô Eu prefiro pagar 195 com o maior prazer E sabendo que o Mulinete Não vai enferrujar Nada à toa Que eu vou ter o tempo De chegar em casa Limpar Lubrificar E guardar E ele vai tá Direitinho pra próxima pesca Aí pô Já isso aqui É um ponto de interrogação Né Muito chato Mão Vale Mais uma dica Aí do canal Aí Pô Procura comprar Um materialzinho legal Pô Parcela ele em 12 vezes 24 vezes Pô Faz igual eu Junta dinheiro Até não querer mais Mas aí ó Se equipa com materialzinho legal E de confiança Um forte abraço Até o próximo vídeo aí Rapaziada